Olá, você que acompanha o Acontece, hoje no quadro Ciência e Tecnologia, vou trazer uma dica para você, que você faça a sua reunião na sua empresa, na sua escola, sem precisar estar instalando o aplicativo do MIT. Não precisa, você já tem tantos aplicativos tomando a memória aí do seu celular, basta você ter uma conta de e-mail, a conta do Gmail e ter o navegador Google Chrome pronto no seu aparelho, todos os celulares hoje em dia vêm com esse navegador e você ter uma conta de e-mail, basta isto, a partir do seu e-mail, a partir lá do seu e-mail, você já começa uma reunião, gera um link, manda para as pessoas, as pessoas pedem para entrar, você aceita e eu vou passar essa informação para você. Está aqui meus contatos, calendário, calculador, está aqui Google, vou clicar em cima, abriu e aqui você vê que tem um e-mail, que esses aplicativos aqui estão na pasta do Google, então, para você transmitir ou participar de uma reunião remota, vai ter você ter o e-mail, vou aqui clicar no e-mail, tá, e aqui eu já estou alongado, e você vê bem aqui embaixo, bem aqui embaixo, no canto direito, tem reunião, você vê que está marcado aqui no canto embaixo, no esquerdo tem e-mail, é isso, e aqui no canto direito tem, vou clicar aqui, reunião, está vendo? Então, se você quiser fazer com que tenha uma reunião remota, você quer participar com um grupo, então, está aqui, é, basta só clicar, como eu fiz aqui, reunião, vai vir para essa tela e vai ter, ó, nova reunião. Se você clicar aqui na parte superior, nova reunião, vai ser criado um link que você vai compartilhar, para participar dessa reunião. Esse link você pode copiar e enviar pelo WhatsApp, para que as pessoas lá cliquem e comecem a participar dessa reunião. Basta eles também terem o e-mail, pronto, o e-mail está alongado, que vai dar certo. Então, se eu for iniciar uma nova reunião, eu vou aqui em cima, né, e coloco reunião, aqui, coloquei para você, ó. Sua reunião é segura, tem essas questões aqui, para participar com o código, aqui, é se eu for participar com o código. Então, aqui, eu vou colocar nova reunião e vai aparecer essas opções. Gerar um link da reunião para compartilhar, é o que eu te disse. Iniciar uma reunião agora. Agora, se eu colocar iniciar uma reunião agora, eu já posso estar convidando as pessoas que fazem parte do meu grupo, que estão no nosso contato de e-mail, para ser convidado a participar dessa reunião. Eles vão receber uma notificação, um link. Se eu colocar programar no Google, no Google Agenda, também aí você vai programar, e aí eles vão ficar sabendo, desde que você compartilha o horário e tudo que vai acontecer a reunião. No caso aqui, eu vou fazer o seguinte, nova reunião, só voltando aqui, se eu colocar participar com o código, vou clicar aqui, ó, vai, aqui no caso, ser necessário que eu coloque um código. E que código é esse, Luciano? É de uma pessoa que quer que eu participe da reunião. Então, ele mandou pelo WhatsApp, ou mandou pelo e-mail, aí eu vou lá, copio e colo aqui. Não é o caso, sou eu, né, sou eu que vou fazer a reunião. Aqui, é se eu fosse participar de uma reunião, já está sendo realizada por outra. Aí eu ia digitar o código ou colar aqui, né. Então, eu vou fazer o que? Nova reunião. E vou, se eu iniciar agora, vou só clicar aqui pra você, ó. Iniciar agora, ó, vai carregar. E aí, pronto. Aí eu apareci aqui, né, e você já vê que tem aqui o link pra ser copiado. Aí é mais que você copiar. Você vê aqui, ó, quando eu cliquei aqui, aí limpa e copiado. Aí vai lá no WhatsApp. Procure o grupo que você quer realizar a reunião. Colar aqui e pronto. Aí, todos aqueles que vão participar da reunião vão clicar aqui no link e vão pedir pra participar. Aí você recebe a notificação e aceita. Então, vão estar todos conectados nessa reunião por meio do link. Na hora que você clica no link que foi enviado pelo WhatsApp, vai perguntar se você quer participar pelo Chrome, pelo Gmail ou pelo Meet. Agora eu recomendo que você escolha só uma vez. Tá vendo essas palavras com o azul? Se você escolher o Chrome, o Gmail ou o Meet, eu recomendo que você escolha sempre só uma vez. Porque se você escolher sempre, toda vez que você for se conectar, vai escolher aquele app que você escolheu no início. Tá bom? Então, você tem essa escolha. Pra mim, todos os três aqui funcionam perfeitamente. Se eu escolher pelo navegador Chrome, vai funcionar. Pelo Gmail, do mesmo jeito. E o Meet. Então, você pode até estar fazendo esses testes. Por isso que eu recomendo só uma vez, que é pra você ver qual que fica melhor, quais as ferramentas que você mais gostou pra poder estar participando da reunião. Inclusive, essa questão aqui de você desligar o microfone, ligar o microfone, desligar a câmera. É muito importante porque, quando estão participando de uma reunião, se o seu microfone estiver ligado e os dos demais, vai ficar dando microfonia, vai ficar um barulho. Então, é importante que apenas o microfone que a gente está falando, fique ligado. E se você não quer que esteja aparecendo a sua imagem, apenas lá do perfil, é só desligar a câmera e pronto. Então, tem outras opções aqui, onde você tem que compartilhar a tela. E depois a gente pode estar vendo em outro tutorial. Aqui tem onde você enviar mensagens, tudo simples, pra que você possa participar da reunião na sua escola, na sua empresa, ou entre os amigos, sem complicações. Você vê que é fácil, vai ter você começar a ir mexer aí no seu celular e vai vendo que não tem nada de difícil. E, pra encerrar a reunião, vai ter você seguir os passos e no canto superior esquerdo e na configurações. E lá você desativa a reunião, conforme você pode constatar aí na imagem. Só uma observação, quando você for participar da reunião, se você tiver mais de um e-mail, você escolhe aquele e-mail que você cadastrou na sua escola, na sua empresa, tá, pra você clicar nele, pra você poder participar da reunião. Aqui, Luciano, ó, Luciano Silva, então, professor, eu uso ele pra mim participar das reuniões da escola. O outro lá já é do blog. Então, pronto. Aí, quando eu clico no link que foi enviado, foi enviado pra mim, pede pra mim escolher o e-mail, escolha o e-mail, e aqui vem pra essa tela pedindo, né, que é o pedido pra participar. Aí, ó, pedi pra participar. Aqui abaixo da minha imagem. Quando eu clico aqui, pedi pra participar, a outra pessoa que está gerenciando a reunião vai receber uma notificação e vai aceitar. E você tá vendo aqui que eu ligo e desligo o microfone, desligo a câmera. Então, é muito fácil, gente. Espero que vocês tenham aí gostado dessas dicas. E aí, gostou da dica? Não precisa de aplicativo, não é verdade? Porque ele já faz parte, é, é, já faz parte do pacote do Google Chrome, do Google. Então, não precisa você se preocupar em baixar mais um aplicativo pra preencher aí a memória do seu celular e deixar ele lento. Então, basta ter uma conta de e-mail. Ah, se você gostou, então, senta o like aí, tá? E se inscreve no meu canal. E você aqui vai ter várias dicas. É só olhar aí no quadro tecnologia, além de viagens, né, política, enfim. Um montão de novidade pra vocês. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti